e perdeu a virgindade com quantos anos 13 caralho 39 é nova meu você tem uma cara se tem uma cara de bebê assim com 13 anos imagina ela devia ser carinha de anjo tá ligado namorado safado em quantos anos ele tinha ele ele é assim quando era cinco anos mais velho que ele tinha 18 cadê e eu vim com ele assim dos 12 até os 17 anos entre indas e vindas eu acho que tá um pouco errado isso daí da parte dele é pior que não de 5 anos 5 anos só um cara de 18 não pega uma menina de 13 meu marido hoje em dia 11 anos mais velho que eu não mas a partir de uma certa idade eu acho que aí tudo bem mas ali a menina tem 13 anos meu namorado é 8 anos mais velho que eu do caralho se eu tivesse ficado com ela na época da escola eu ia ser muito foda eu ia ser muito foda ia ser pica é tinha 14 ela tinha ela ela tinha 22 ela eu tava na punhenta ela tava na vida já sonho dos meninos é então tava na vida já era famosa não não mas quando eu tinha 16 ela tinha 24 aí seria o legal aí seria o legal que você ia ser pica ela não pegaria você nem fudendo nessa época pegaria vamos voltar para a época do colégio então não é conta virgindade é aí não foi com o namorado não mas como foi 13 anos conseguiu desenrolar já queria achou que o pinto era um bem blade como é que foi você tinha curiosidade aí como ele já conhecia da coisa né mas ele foi muito respeitador assim eu digo que ele foi no meu tempo eu só fiz porque eu quis então foi num dia que minha mãe viajou até tá o meu irmão e uma minha minha no quarto dele a irmã também tava pronto aí acabou acontecendo assim mas foi muito devagar muito de boa assim muito tranquilo foi bom não tivemos nenhuma primeira vez boa é hoje aqui primeira vez é estranho né incômodo um pouco assim mas depois foi rolando aí foi melhor foram treinando legal legal e quando você começou a perceber que você gostava de demais você queria acho que foi daí porque depois que peguei prática no negócio parece um coelho né é um coelhinho então você gosta até hoje assim tem uma vida sexual bem ativa assim depois que eu tive filha diminuiu um pouco porque né que ela ainda é pequena ela tem dois anos então a muita tensão para ela mas antes da filha assim da filha bastante tem quantos anos eu tenho 29 29 com 27 anos é é o fogo tá lá em cima né se pudesse todos os dias duas vezes por dia eu eu gosto do negócio e rolava de você se masturma tem quem não né mas sempre constantemente constantemente não que eu não tenho tempo né ah não mas eu também não tenho tempo na minha vida mas para punhetinho arrumo a não dá né eu aproveito ainda gravo para colocar nas plataformas né tudo vira conteúdo lógico você tá certo tem isso dia que eu a minha punheta eu conseguir ganhar dinheiro dinheiro que eu a minha punheta eu tô rico de dia que não vai acontecer para não sei e aí